Olá, meu nome é Linh e essa é minha história de vida em 60 segundos em português. Agora eu estou em escola na Maynard's e vou para o college em dois meses. Não tem muito mais para falar, não tem um monte de amigos, eu gosto muito de escutar música também, coisa de rock e punk, coisa assim. Meu pai é do Inglaterra, mas minha mãe é do São Paulo, isso porque é o meu sotaque, amém.